Aqui na rua Santana, no bairro Costa e Silva, também conhecido como bairro Pintos, aqui na cidade de Mossoró, aconteceu e foi registrada mais uma ocorrência onde um policial, dessa vez um sargento da reserva da PM, acabou sendo baleado em uma tentativa de assalto. Mas não foi apenas uma tentativa porque o assalto foi consumado. Era início da noite desta última terça-feira, o sargento da reserva da Polícia Militar, identificado como Ângelo Máximo Xavier, estava trafegando aqui na rua Santana, no bairro Pintos, em sua motocicleta, quando de repente foi abordado por dois criminosos, suspeitos, que estavam também em uma outra motocicleta, uma Honda Fan de Coa Azul. Segundo as informações preliminares, que chegaram até a imprensa. De acordo com as informações, o sargento da reserva da Polícia Militar reagiu a essa abordagem criminosa, nessa tentativa de assalto. Os criminosos efetuaram disparos de arma de fogo em desfavor do sargento da reserva, o Ângelo Máximo. De acordo com as informações, o sargento foi então baleado na região do rosto, de raspão, também na região do tórax. Além disso, disparos de arma de fogo que foram efetuados pegou ainda na região do abdômen e também das pernas. Os criminosos ainda finalizaram a ação de assalto, roubaram sim a motocicleta do sargento da reserva e fugiram com destino ignorado. A outra motocicleta que estava na posse dos mesmos foi abandonada ali nas proximidades daquele local. O sargento da reserva, o Ângelo, que era a Polícia Militar, ele conseguiu se abrigar em um posto de combustíveis que fica aqui nas proximidades. Lá ele conseguiu então solicitar ajuda, pedir socorro a populares e trabalhadores que estavam ali naquele local. Através do CIOSP, viaturas da Polícia Militar foram acionadas e conseguiram conduzir o sargento da reserva até Acobal, que fica no centro da cidade de Mossoró. Lá ele foi transferido para uma ambulância do SAMU para que então fosse direcionado até o Hospital Regional Tarcísio Maio. Lá ele foi transferido para uma ambulância de assalto, que foram dois elementos seguros, ainda não temos as informações concretas, que dois elementos se encontravam de roupa de firma que deram assalto ao PM. Então, nós, juntamente com o comandante, entendo o coronel André Lino, juntamente com o coronel Sérgio, os batalhões, as viaturas estão todas na área, tentando identificar os elementos. As preliminares, aí, nós vamos procurar o comando, o comando vai dizer mais detalhes profundamente. Há confirmação se a motocicante dele foi levada, a sovenda? Ainda estamos investigando sobre esse fato. É porque eu peguei no caminho, na sombra, para fazer a escolta e as viaturas estão na área, né? Aí, as preliminares, mais informações, mais profundas. E se ele procura o coronel André Lino, ele vai ter mais informações concretas do fato. Estou acompanhando aqui, ó, o policial lá dentro, como está a situação dele, como está o estado dele, e passar pelo comandante, né? De acordo com as informações que foram repassadas pelo Hospital Regional Tarcísio Maio, a equipe médica que recebeu o sargento da reserva na noite desta última terça-feira, atualizou os procedimentos que foram realizados já nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira. Ele passou por uma cirurgia, a cirurgia já foi finalizada, e logo em seguida, após essa cirurgia, ele foi direcionado para a UTI. O estado de saúde do sargento da reserva, Ângelo, ele realmente é considerado grave, mas estável. A equipe médica está acompanhando o caso clínico do mesmo, e ele está em observação na UTI. Música Música